Agora estou lembrando que você me interrompeu quando falei do professor Eli, que acho que gostaria de contar essa história para encerrar. Acho que foi também uma das coisas que marcaram na minha vida e demonstram o que é isso. O professor Eli acho que é uma pessoa muito especial para nós. E o professor Eli é a pessoa mais radical que conheci na minha vida. E ele tinha na alimentação dele a coisa mais importante da vida dele, mais que sexo, mais que qualquer coisa. A alimentação dele era o X da questão. Quando fiz esse livro com Reuler, em que ele apareceu para fazer, mas fez umas coisas com ele. E a Academia do Reuler era ali no Maitá, perto de um horto-mercado que tem no Maitá. Se vocês não são do Rio, talvez não faça sentido para vocês. Mas, enfim, tinha do lado, perto da Academia, tinha uma pizzaria, uma pizzaria média. Média, média. Vocês de São Paulo, então, poderiam até dizer que era uma merda, mas, enfim, uma pizzaria média. E, porra, a gente vai comer, o professor Eli, com todo o regime dele de alimentação. Então, vamos comer ele na pizzaria, porque pizza sempre é uma coisa que está dentro do regime. E aí nós sentamos, pedimos a pizza. Eu, o Reuler, tinham os outros caras que estavam lá com o Reuler, que eram o David e o Megaron, que eram os alunos dele, que fizeram parte do livro também. Tinha o meu assistente. E aí pedimos a pizza. E o Reuler, naturalmente, o pai dele, ali velho já, já estava velhinho e tal, aí, porra, veio a pizza e estava comendo uma pizza média. O Reuler virou para o professor, ele falou, papai, e aí, a pizza está boa, pai? A pizza aqui está boa? Fez umas duas, três perguntas para o professor Reuler sobre a pizza, né? Aí o professor Reuler virou assim, olha, essa é a melhor pizza que eu já comi em toda a minha vida. Aí eu falei, caralho, né? Falei, porra, tem uma sabedoria nisso, tem uma sabedoria que eu acho que é muito importante, né? Que é você, na hora de estar comendo, tem que ser a melhor coisa que você está comendo na vida dele, né? Porra, e a pizza era uma merda. E ele, porra, concretamente saboreou a pizza como a melhor pizza da vida dele, cara. E eu tenho isso como ensinamento da minha vida. Eu trago isso hoje. E, porra, você tem que ter, fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Mesmo que ela não seja, tem que dar um jeito, né? Aquele negócio do presente precioso, né? Presente precioso, cara. E ele não falou isso de abobrinha, não. Ele estava lá saboreando aquela pizza que eu estou te falando. era a média. Mas, enfim, era o jeito dele, né? Quando ele comia, porra, o mamão com cremelino, também era, né? Quando era o figo, também era, né? Eu tive o prazer de ir com o professor e comprar frutos no Ceasa. Porra, era uma festa. Ele abria lá, comia um figo. Porra, ele ficava lá maravilhado com o figo. Mas era isso, né? Tinha essa coisa de viver o momento precioso, né? E eu acho que isso é uma história do jiu-jitsu que eu queria dividir. E aí 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 E aí